Música Hummm Meu Música 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 Futebol de Maruma começando Galera, receita de hoje, trufa proteica Se liga aí Os ingredientes são 2 barras de chocolate meio amargo 200 ml de Creme de leite light E um scoop de whey protein da Growth Sabor chocolate E o primeiro passo é muito simples, galera Vamos levar o creme de leite ao microondas Por 40 segundos ou até ele Quase ferver, tá? Não deixa ele ferver, beleza? Galera, 50 segundinhos No microondas, ó, tá quentinho Vamos jogar em cima do chocolate agora E deixar descansar por 1 minuto Que vocês vão ver a mágica acontecendo Um minuto depois, galera, ó Só misturar bem agora Até ficar bem homogêneo, tá? Música Pronto, galera, nossa massa Tá pronta a nossa massa praticamente, tá? Agora o que a gente vai fazer Vamos acrescentar Um scoop de whey protein de chocolate Se não tiver whey protein Não tem problema, tá? Não precisa pôr Mas como eu quero uma trufa proteica Um scoop de whey aí Vai dar mais ou menos 25 gramas de proteína aí E misture bem Pronto, galera, tá pronto aqui, ó Tudo bem homogêneo, tudo bem misturadinho Agora é só deixar 2 horinhas na geladeira Ou 30 minutinhos no freezer Ou se você ver que tá no ponto de enrolar Pode tirar já que a gente vai enrolar Essas frufas, beleza? Galera, está pronta a nossa massa aqui Maravilhosa, já está bem firme Meia horinha no freezer ali, certo? E é o seguinte Vou pegar aqui uma colher Vou pegar a medida que você quiser aí E vou enrolar Eu vou molhar a mão com água Pra ela não grudar, beleza? E eu vou estar polvilhando No whey protein de chocolate Vamos lá Se não tiver whey Pode ser cacau em pó aí, beleza? Vamos lá? Galera, deixei uma hora, tá? No freezer Como é... Tem como ter o creme de leite Demora um pouquinho pra congelar Mas veja nos detalhes aí Como é que ficou Olá galera, meu Vamos experimentar isso aqui Que eu estou morrendo de vontade De saber como que ficou É lógico que ficou bom, né? Mas vamos lá Meu... Ficou top Meu... Sensacional Assim, pra você que está em burro Pra você que está Em uma refeição Livre aí É uma ótima opção É delicioso Não chega a ser um lixo totalmente, tá? Porque tem o creme de leite light Tem o chocolate amargo Mas Tem gorduras É bem calórico Vou pôr aqui embaixo Na descrição do vídeo A tabra nutricional dele Mas vale a pena, né galera? Tipo, uma refeição livre É um dia livre aí Que você vai ter Com proteína Gostoso E satisfazer totalmente De doce Não precisa ir lá Comer uma barra de chocolate Não precisa ir lá Tomar um refrigerante, beleza? Mas é isso aí Meu... Sensacional Indico Ficou muito bom Gostou do vídeo? Já deixa aquele like aí embaixo Se inscreve no canal Compartilha no Facebook Volto depois Ficou muito bom